Manifestação na Câmara de Uberlândia. São trabalhadores que transportam crianças com necessidades especiais. Carolina Barros está no local para trazer os detalhes e conta tudo pra gente. Carol, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha também. A gente veio até a porta da Câmara Municipal, no bairro Santa Mônica. Aqui estão vários motoristas do transporte de van escolar. Em especial, aqueles motoristas que transportam as pessoas, os alunos, com alguma deficiência, com alguma necessidade especial. Em especial, também o autismo, segundo eles, que são aquelas crianças que demoram um pouco pra se adaptar às questões, às situações. Bom, o edital é aberto de 5 em 5 anos pra fazer a troca, pra fazer a seleção dos motoristas de vans escolares. Este ano, dia 31 de dezembro, então, será o último dia dessa última turma, né? Que foi escolhida 5 anos atrás. Bom, o que eles estão reivindicando aqui é o critério de seleção. Ao longo desses 5 anos, eles fizeram algumas solicitações pra Prefeitura Municipal, pra Câmara, para que fosse eleito alguns critérios, como, por exemplo, de experiência na área, né? Aquelas pessoas que já estão há algum tempo transportando essas crianças, em especial, com as necessidades especiais. E isso não foi feito. A escolha é feita por meio de sorteio. E assim foi feito novamente. Então, o que eles estão reclamando aqui, o que eles estão reivindicando aqui hoje, é que das 50 pessoas que estavam já trabalhando há 5 anos, nestes últimos 5 anos, das 49 pessoas, apenas 4 foram selecionadas. 45 não entraram. E aí, eles questionam justamente esse tipo de afinidade com os alunos, com os estudantes, que já estão acostumados com eles. E também, que tipo de critério é esse que não pega as pessoas que têm experiência ou que residem em Uberlândia. Eles reclamam também isso, né? A maioria das pessoas que foram selecionadas são pessoas que vêm de fora, de outras cidades, como Araguari, até mesmo outros estados. E aí, eles terão que comprovar a residência em Uberlândia apenas quando o edital estiver pronto já para ser cumprido, né? Para ser efetivado, para essas pessoas já começarem, de fato, a trabalhar. Então, tem alguns motoristas aqui reunidos. Todos eles se dizem bastante indignados com essa situação. Até porque a maioria ficou de fora, né? Aproximadamente 90% da turma que transportava os alunos com necessidades especiais agora estão sem esse posto de trabalho. A partir do próximo ano, já serão outras pessoas selecionadas, viu, Rafa? Então, a gente está aqui acompanhando toda essa indignação. É uma manifestação pacífica que eles estão fazendo aqui na porta da Câmara, até para haver mesmo critérios nessa questão de seleção, de escolha dos profissionais que vão atuar com crianças aqui na cidade de Uberlândia. Foi feita a seleção na última sexta-feira para o transporte de crianças especiais. Agora, hoje foi feita a seleção, o sorteio para a zona rural e grande parte dos profissionais que já atuavam estão de fora. Esta é a principal reivindicação do pessoal aqui hoje. E, por enquanto, ninguém da prefeitura chegou aí para conversar com os manifestantes, né? Eu acho que é importante um diálogo, uma conversa. O que falta principalmente é a falta de informação mesmo, explicar o que aconteceu, o que vem acontecendo. E esse é o questionamento que está sendo feito por esses trabalhadores. Inclusive, nós estamos falando aí de 90%, até mais do que 90% que ficaram da noite para o dia sem trabalho. Então, eles estão preocupados em relação a isso. E já conheciam a rota, já faziam esse trabalho, conheciam famílias, conheciam as crianças. E agora? Entra uma empresa nova, como é que vai ser? A gente vai continuar acompanhando? Por favor, Carol, fique de olho aí, acompanhando toda a movimentação. E qualquer nova informação, qualquer novo posicionamento por parte das nossas autoridades, a gente volta a falar sobre isso aqui no nosso programa. A gente vai começar a falar sobre isso aqui no nosso programa.